Então, abaixo, o que aconteceu com a equipe? Olha, mérito do Criciúma também, né, que presente, na presença do seu torcedor, que fez uma festa bonita, que inflamou a equipe do Criciúma, que nos colocou para trás da linha da bola. Tivemos um encaixe com dificuldades, principalmente de meio campo, e aí é claro que teve algumas situações foram determinantes, né, aquela entrada por trás no Lourenço comprometeu, porque tivemos que vir para o intervalo, ele recebeu injeções para suportar e sustentar a situação de jogo, né, mas naquele intervalo, até o término do primeiro tempo, comprometeu aquele modelo de jogo. Mas o time está de parabéns pelo que apresentou na segunda etapa, poderíamos ter saído com o melhor resultado, né, mas futebol é justiça, é bola na rede. E aí a equipe do Criciúma foi muito eficaz na oportunidade que teve, e nós não fomos. Nós fomos eficientes, criamos oportunidades que é difícil o jogo aqui, mas não fomos eficazes. É continuar a sequência para que se possa, na próxima partida, buscar vitória. Aquinho, chamou a atenção que você, na formação inicial, fez quatro alterações, né, uma foi forçada e que o Donato estava suspenso, arrasando as outras três alterações da formação inicial. É o momento da competição em que há o desgaste, né, encurtou a distância de um jogo para o outro, com uma viagem longa, né, desgastante. A gente passou praticamente quase que 12 horas em viagem, em trânsito, e aí gera um desgaste. A gente tem que ter essa inteligência também, porque é um elenco que a gente tem à disposição e tem que saber utilizar. E eu não acredito que tenha sido a questão da entrada desses jogadores que tenham sido determinados. Pelo contrário, até porque o nosso time cresceu, né, na volta do intervalo, teve o volume de jogo, criou oportunidades, só não fez o gol. Eu acho que o que faltou realmente para que se pudesse ter um melhor resultado foi apenas o gol por aquilo que foi criado, em especial, no segundo tempo. Marquinhos, tivemos duas estreias, a do Iago Senna e a do Marquinhos Pedroso. Como você avalia a atuação dos dois atletas? Olha, para uma estreia nesse momento da competição não é fácil, né. São dois jogadores que estavam há algum tempo sem jogar, e o Marquinhos, pelo tempo fora do Brasil, teve um tempo de preparação e suportou muito bem. Ele foi muito bem, praticamente, tecnicamente. O Iago Senna, um jovem jogador que estava há algum tempo sem jogar, mas que também não comprometeu, sustentou bem, teve a saída de jogo na construção. A bola era muito boa, até no primeiro tempo, na entrada dele, ele teve uma oportunidade até de fazer o gol. São opções que a gente vai também trabalhando, vai vendo a situação de jogo, para que se possa, nesses 13 jogos, tomar a melhor decisão para ser cliente da competição. Marquinhos, como é que vem esse final de jogo, que foi bastante elétrico, né, teve pênalti, cartão para tudo quanto é lado, empurra, empurra. Por parte de comportamento ali do teu time em específico, como é que tu viu esse final de jogo aqui no Edberg Reus? Olha, é claro que um jogo decisivo, com característica de decisão, ele tem esses ingredientes. Mas cabe ao árbitro, eu acho que o árbitro se perdeu um pouco nas tomadas de decisões. Eu acredito que ele, antes da penalidade, na primeira situação que se deu, ele deveria, sim, ter tirado um de cada time, na minha opinião. Para que se pudesse ter o controle maior do jogo, eu não estou falando que deveria expulsar o jogador do Cristiano. Eu digo que deveria ter tirado um jogador de cada equipe, para que, no primeiro momento de confusão que deu, ele deveria ter tirado, sim, para que se pudesse ter o equilíbrio, até mesmo emocional, durante a partida. E aí ele se perdeu no jogo, né. No entanto, que o lance do pênalti foi frontal a ele, ele marcou, ele viu. É claro que a gente sabe, entende, o VAR o chamou. E é difícil você entender esse protocolo do VAR. Uma vez que estava na iminência, na frente dele, o árbitro ali, com uma visão melhor, viu a penalidade e o VAR chamou, induzindo, talvez, para uma não penalidade, né. Mas ele foi, a imagem reviu. E aí, é claro que faltou aí, nós concluirmos a penalidade, para que se pudesse, pelo menos, ter levado a um ponto aqui de Cristiano. Marquinhos, para fechar, então, Rádio Band News de Goiânia, qual é o impacto dessa derrota para o restante da temporada do Vila Nova? Não, não impacta, não impacta de manhã nenhuma. Já controlamos ali o vestiário, os atletas, claro, que saem chateados com o resultado, mas é uma competição ainda que tem 39 pontos em disputa. E está muito próximo, achatou, né, a competição no bloco de cima, e a gente está vivo, né, a gente está vivo. Claro que a gente sabe que saiu do G4, mas o importante, aquilo que eu tenho dito, é estar entre os quatro na 38ª rodada. Vai ter essa oscilação, vai ter esse perde-ganha nessa reta final, as equipes que estão embaixo, é uma competição diferente, e as equipes que estão em cima, vai ser esse perde-ganha. Muitos confrontos ainda, né, que serão determinantes, mas a gente segue vivo e acreditando na busca pelo acesso. Tá, então, isso o técnico Marquinhos do Vila Nova, para o Papo de Técnico, aqui, encerrando a coletiva, é, oferecimento de VidaCiu para a Band News. A máquina parou, precisou consertar, VidaCiu, entrecão, tá resolvido, rapá. Compa, comando, mangueira, conexão, o VidaCiu na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução e vedação. VidaCiu, VidaCiu, de Goiás para o Brasil. VidaCiu, VidaCiu, de Goiás para o Brasil. Componentes Hidráulicos é na VidaCiu. VidaCiu, VidaCiu, de Goiás para o Brasil. Pago dos técnicos. Tiago Mene...